Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui e é um prazer colaborar um pouquinho, contar um pouquinho da minha história para vocês e possível ajudar vocês a seguir esse passo de ingressar no mercado no exterior, que é muito interessante, é uma experiência muito bacana. Bom, falando um pouquinho da minha história, eu vim do interior de Minas Gerais, eu nasci e fui criada numa cidadezinha bem pequena, tinha 5 mil habitantes, bem no interior mesmo, e quando eu tinha 15 anos eu me mudei para São Paulo, eu comecei a pensar o que eu seguiria de carreira e como eu ingressaria no mercado de trabalho, sempre me via um pouco no mundo corporativo, então eu segui para o passo da contabilidade, eu fiz minha graduação na Universidade do Mackenzie, em São Paulo, então eu estudei contabilidade lá e no período da faculdade, eu acho que eu estava no terceiro ano da faculdade, eu ingressei na Price como trainee. Nesse período da faculdade eu sempre quis muito ir para fora do Brasil, que fosse para um intercâmbio, primeiro para estudar inglês, mas o meu sonho mesmo era trabalhar no exterior. Só que aquilo parecia muito distante, pelo problema da língua, pelo problema de parecer inacessível, conseguir chegar nesse ponto. E quando eu entrei na Price, eu comecei a ter acesso um pouco mais com a língua estrangeira, com o inglês, eu via às vezes as pessoas falando inglês e via pessoas às vezes fazendo intercâmbio até pela Price, e eu pensei comigo, bom, preciso estudar inglês. Então, eu terminei a faculdade em 2014 e eu falei, agora eu vou passar cinco meses em algum país e vou tentar aprender inglês nesse período. Aí eu vim para a Austrália, logo em seguida. Aí eu vim para a Austrália, eu não falava inglês nenhum, eu cheguei no aeroporto e eu já estava, meu Deus, parecia aquela criancinha perdida no mundo. Então, eu estudei esses cinco meses e sobre que em cinco meses, para quem não sabe nada, não é suficiente. E daí eu resolvi estender o meu visto até para completar um ano. E aí eu pensei, em um ano, acho que já dá para voltar, pelo menos falando um pouquinho de inglês. Nesse um ano, muita coisa aconteceu, eu comecei a ficar mais confiante no meu inglês. Então, eu já comecei a conseguir me comunicar bem e tudo mais. Daí eu consegui uma entrevista, eu comecei a mandar meu currículo, comecei a falar para as pessoas que eu era contadora e que eu estava buscando oportunidade ou meu plano era voltar para o Brasil realmente para seguir a minha carreira. Daí eu consegui uma entrevista numa empresa de auditoria, que é um pouco menor, a gente fala que eles são os mid-teers, que não são no grupo das Big Fours. E eu consegui uma entrevista e eu estava já super feliz de participar dessa entrevista em inglês, porque para mim já era um challenge aquilo. Daí eu fiz a entrevista, eu achei que eu não tinha passado, mas depois de um mês eu acabei recebendo a ligação e eles falaram que queriam fazer mais uma entrevista e eu estava contratada ali com um período de um mês e meio. Foi até interessante porque eu estava voltando para o Brasil naquela época e eu não sabia se eu ia voltar para a Austrália mais. Eu já estava, assim, saturada um pouco do trabalho, eu queria voltar a praticar minha profissão e eu estava achando que já estava perdendo um pouco de tempo aqui. Então, quando eu voltei para a Austrália, eu já voltei empregada, já segunda-feira estou indo para o trabalho. Então, foi muito bacana. Os três primeiros meses, eu vou, confesso que foi muito difícil. Eu ia trabalhar todos os dias com aquele sentimento. Eu acho que hoje é o meu último dia, porque o inglês ainda era muito difícil. E é diferente você conversar no mundo com seus amigos em inglês e onde você está com aquele sentimento que você pode errar do que você entrar no meio corporativo falando inglês, o inglês mais técnico, escrevendo e-mail. Então, foi uma pressão, assim, muito forte. Mas eu não desisti. Eu acho que isso é o principal mindset que você precisa ter quando você está buscando uma carreira fora, porque é muito difícil, é muito desafiador. Você vai ter, você está completamente fora do seu environment, principalmente quando você não está um país que fala a sua língua. Então, todos os dias eu tentava aprender um pouquinho mais, eu prestava muita atenção nas pessoas falando ao meu redor. E aí, eu fui, meu inglês foi melhorando bastante. Eu acredito que depois de uns oito meses trabalhando com contabilidade, eu comecei a ficar mais confiante com o meu inglês. E daí eu percebi que eu não precisava me importar tanto com os meus erros e com o que os outros iam pensar de mim, porque até naquele período eu pensava, eu já era menos do que todo mundo pelo fato de não ser uma deles, uma inglês speaker. Então, a partir daquele momento, eu acho que foi um switch tão grande, e essa é uma das minhas maiores dicas quando você está trabalhando fora, porque a partir do momento que você simplesmente tira o peso de preciso saber, preciso ser perfeita, eu faço meu trabalho tão bem quanto quem fala inglês, eu acho que você começa naturalmente a falar melhor e se comunicar melhor e fica mais leve. Então, esse foi um turning point para mim. E daí, a partir daquele momento também, eu comecei a ver que eu tinha, sim, um futuro aqui na Austrália. O que eu fiz, o que é diferente um pouco, o meu caminho foi o diferente das pessoas que vêm para a Austrália para ficar, porque as pessoas que vêm para a Austrália para ficar, elas estão aqui procurando o visto, então elas vão fazer qualquer coisa pelo visto. No meu caso, eu queria seguir a minha carreira, então, para mim, eu não ia mudar a minha carreira para ficar na Austrália. Então, eu fiz um caminho que foi, eu preciso ver o que eu posso fazer para eu focar na minha carreira e ficar muito boa na minha carreira aqui, e o visto vai ser a consequência. O que era isso? Era obter uma certificação daqui, que era o CA, que é o equivalent do ACCA, que vocês ajudam o pessoal do Brasil. Como que foi a minha trajetória para obter o CA? Eu teria que fazer um bridging da minha universidade do Brasil para a Universidade da Austrália. E esse processo, basicamente, eu precisei traduzir todo o meu syllabus lá do Brasil, da faculdade, e foi um livro, assim, acho que tinha umas 200 páginas, mais ou menos. E esses sílabos, eles vão acessar aquilo aqui, e eles vão ver quais as matérias que você não teve o suficiente na visão deles aqui para eles. Então, para a Austrália, eu tive que fazer taxation, commercial law, que são, não tem, por mais que você tenha estudado a melhor faculdade, você teria que fazer eles, porque eles são bem específicos para cada país. E eu também tive que fazer finance. Isso aí vai depender da sua faculdade, quantos mais você tem que fazer. Daí eu fiz esse bridging curso, então, basicamente, voltei para a faculdade, aí eu fiz nesse período de um ano e meio, eu já estava trabalhando, então eu fiz um subject por semestre. E daí eu fiz tudo isso, e daí sim, quando eu terminei essa parte, eu pude começar a ingressar no programa do CIE. E daí o programa do CIE aqui na Austrália, ele consiste, eu fiz, eles mudaram um pouco agora o cronograma, mas eu fiz no old module, que era quatro subjects mais o final, que era meio que um summary de tudo, que a gente chama de capstone. ele, basicamente, cada subjeto era accounting, finance accounting, taxation, audit, desculpa, eu estou falando em inglês, porque é natural, é auditoria, contabilidade financeira, tax, que são os impostos, e contabilidade gerencial. E daí tinha o que a gente chama de capstone, que é um summary de tudo no final. Então, me demorou um ano e meio para fazer todo esse processo. Eu já estava trabalhando com auditoria, e acho que para todo mundo que tem esse background em auditoria, sabe o quão pesado o trabalho, às vezes, é, principalmente na BSC. Então, foi realmente bem challenge, assim, porque são livros bem grandes, tinha livro que era de 800 páginas, mais o período de estudo online, mais as aulas online, e mais a prova, que era bem difícil. O que é interessante é que nessas certificações, pode ser challenging, porque você não tem ninguém ali te ajudando durante o processo. Eu não tive nenhum suporte, porque vocês, de repente, têm esse acesso confuso, que dá todo esse suporte para vocês. E daí, quando eu estava quase terminando o meu C.A., eu voltei para a Price, então, eu voltei para uma das Big Fours aqui na Austrália, eu tive essa oportunidade, e foi outro desafio, digamos assim, porque eu pensei, poxa, é uma empresa tão grande, eu vou ter que me provar de novo, vou ter que mostrar que eu posso, e era muito mais trabalho, e era realmente muito mais trabalho. Mas, mesmo assim, eu consegui terminar o meu C.A., então, eu terminei meu C.A.I., acho que foi em fevereiro, eu terminei meu C.A.I. em dezembro, e aí, em fevereiro, foi a conclusão, recebi o meu certificado faz alguns meses agora, e aquilo realmente ajuda você a ter uma visão, assim, do mundo corporativo. A principal razão, eu acho, do que ele vai ser um diferencial na carreira, é porque você aprende por você mesmo. E você já está num... Quando você está na faculdade, muitas vezes, você não teve ainda a exposição profissional, então, quando você está fazendo uma certificação dessa, você está fazendo por uma razão, então, o seu mindset é um pouquinho diferente, você quer realmente obter o máximo daquilo, e pelo fato de que você faz aquilo sozinho, você precisa realmente se dedicar, porque senão você não vai passar na prova. Você já está aplicando aquilo no profissional, então, você consegue fazer o link dos dois. Então, é uma certificação que realmente é um turning point no profissional. E depois que eu terminei, eu vi o quanto faz sentido essa valorização que eles dão aqui para quem tem a certificação. E aqui na Austrália, se você não tem o C.A., você vai ficar para trás quando você estiver progredindo na carreira. Então, tem empresas, por exemplo, que você só vira gerente se você tiver uma certificação do C.A. Então, realmente é muito valorizado. E daí, quando eu fui para a Praia, em fevereiro do ano passado, eles também dão um suporte aqui maior, eles dão algumas aulas adicionais para ajudar nesse processo. E as empresas aqui, em geral, se você está fazendo a certificação, eles também te dão alguns dias para você estudar, de férias, o que é bem bacana. Então, para vocês terem noção do quanto aqui é importante ter essa certificação para o seu profissional. Daí, na minha trajetória depois do C.A., eu comentei da transição da Price e eu achei realmente que fosse demorar muito para eu me provar aqui, num environment Big Four. E foi muito diferente na realidade, porque eu entrei na Price em fevereiro do ano passado e eu consegui a promoção para gerente nesse ano já. Então, foi basicamente um ano que eu estava lá, eu já fui promovida para gerente. Consegui também a minha residência australiana. Então, esse ano foi um ano muito bom para mim, que eu consegui tudo assim, uma coisa atrás da outra. E é estranho pensar isso, porque foi um momento de tantas coisas grandes, e eu olhei para trás e falei, nossa, como é que eu cheguei aqui? Mas olhando realmente para trás foi muita dedicação, foi aquela busca constante de sempre melhorar e sempre buscar o conhecimento e sempre ver o que mais que eu posso fazer. E trabalhando bastante, sempre com um mindset de humildade, eu diria, porque, principalmente quando você está em outro país, você precisa todos os dias tentar aprender alguma coisa daquele dia. E sempre tem uma coisa para aprender. E eu acho que isso é a melhor experiência de morar fora, porque você está ali fora do seu conforto completamente, você não tem a casa dos seus pais, você não tem, às vezes, para quem chorar, você precisa olhar o problema e, tá bom, é isso e vamos para a frente. Então, eu acho que humildade é uma qualidade muito importante quando você está pensando em ir para fora, seguir, assim, a carreira fora. Então, voltando lá, quando eu falei para vocês que eu saí um pouco da curva, que é o que todo mundo geralmente faz, buscando visto, eu acabei tendo o melhor outcome, porque hoje eu sou residente e foi um resultado, eu sou residente, eu sou gerente na minha profissão. Então, eu não mudei nada do que eu tinha de ambição e do que eu queria para a minha vida. E eu cheguei na mesma conclusão, melhor do que muitos, que aqueles que, às vezes, vêm e fazem um curso que não é muito alinhado com o que eles sonham, só pelo visto. Então, se você quiser mesmo ingressar fora do Brasil, você pode, sim, ir fazendo o que você gosta. É só ter o foco e acreditar que aquilo é possível. Ok. Obrigada, Flávia, por contar a sua história. É incrível a sua jornada. Não, parabéns mesmo. Dá para ver como... Você tinha a dedicação, as metas, objetivos, você sabia que você queria. Então, conseguiu. Então, parabéns mesmo. Claro, claro. Eu acho que a maior dica, de novo, é manter o foco e acreditar. Se você quer algo fora do Brasil, eu sei que parece muito impossível. E era muito impossível para mim, na minha cabeça. Eu acho que a maior dica é step by step. Então, assim, o primeiro passo é a língua. Então, vamos melhorar um pouquinho da língua todos os dias. Aí, você vai ver o que... Tá bom, para eu ingressar no mercado profissional, quais as certificações que eu posso fazer. E se você tem o privilégio de começar a certificação já no Brasil, você já vai estar a anos plus na frente. Mas não pense que você... que isso vai ser um empecilho. Vamos dizer que você começou a sua certificação agora, você não terminou ainda, mas você quer começar a tentar aplicar para as entrevistas. Sente. E comece a mandar. Toda a seguinte visão. As pessoas não sabem o que elas não sabem. Se o seu resumé não chegar na minha mesa, eu nunca vou saber que você está procurando uma oportunidade. Então, o mundo é daqueles que vão e dão a cara e tentam. Então, essa é a minha primeira dica. Eu acho que ir um dia após o dia e fazer o seu melhor a cada dia e tentar pegar o maior benefício de tudo aquilo que você está fazendo. Em relação à profissão de contabilidade, eu acho que a gente tem um shortage de contadores no mundo inteiro. E uma das razões por isso é que muitas pessoas... Tem muita gente qualificada, mas muitas pessoas acabam desistindo da profissão. Ou aqui na Austrália, a gente vê, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que vêm da Índia com a qualificação de contabilidade, mas eles fazem contabilidade para conseguir o visto aqui. Eles não querem atuar na área de contabilidade. Então, eles conseguem o visto, eles conseguem a imigração e não atuam mais na área. Aqui na Austrália, a profissão de contabilidade ela não atrai tantos australianos. Então, aqui a gente sofre muito por profissões como contabilidade, TI, até engenheiros mesmo. Então, falta muito profissional aqui na Austrália em diversas áreas. Isso dá muita oportunidade para quem quer ingressar no mercado aqui ou até para quem quer realmente fazer o processo de imigração. Porque é muito mais fácil você imigrar, por exemplo, na Austrália do que você ir para os Estados Unidos, que você realmente tenha chance de fazer o seu caminho aqui e virar uma residente e virar uma citizen aqui na Austrália. Na Nova Zelândia, eu acho que é bem parecido também. Então, a minha sugestão é tentar mandar o máximo de currículos que vocês podem para as empresas e ingressar. Enquanto vocês estão no Brasil, enquanto vocês estão esperando, procurem fazer certificações, procurem melhorar a língua, as oportunidades vão aparecer. Aqui na Austrália, a maior parte de quem contrata profissionais estrangeiros, e muitas dessas empresas até pagam todo o processo para você vir, pagam o vício, são as Big Fours. Então, eu diria que se você está na área contábil e você tem a oportunidade de ingressar em uma das Big Fours, vai te dar também alguns pontos na frente. Mas não é só em Big Fours que tem as oportunidades, mas provavelmente poderia ser um caminho um pouquinho mais fácil. Então, eu diria que se você tem a oportunidade de trabalhar na Praia, com a PMG, UI e Deloitte, mesmo ainda estando no Brasil, isso pode contar alguns pontos a mais para vocês. Em relação a entrevistas, eu acho que aqui na Austrália, a maior diferença cultural que eu vejo entre Brasil e Austrália é que as pessoas são muito genuínas. Então, as pessoas acreditam muito nas outras pessoas. E quando eu consegui o meu trabalho, eu fui tão honesta, e eu falei para eles, olha, o meu inglês ainda é muito difícil, é um desafio muito grande para mim, mas eu estou disposta a aprender. Então, eu fui muito honesta na entrevista. Eu falei para eles, eu tinha apenas dois anos de experiência em auditoria no Brasil, tem um ano que eu estava fora do mercado completamente. As chances de eu ser perfeita no começo seriam praticamente muito pequenas. Mas eu fui muito honesta falando, eu tenho muita vontade, eu tenho uma visão, eu quero aprender, é isso que eu quero. Então, a honestidade conta muito. E até para você ser honesto com você mesmo, você saber os seus desafios, as suas fraquezas, mas você também sabe os seus pontos fortes. Então, você sabe que talvez você não está 100% preparado, mas daqui você sabe que se você tiver ali as ferramentas necessárias, você vai fazer o possível para se preparar e vai se tornar um profissional capacitado. Então, toda vez que você for para uma entrevista, principalmente aqui na Australia, eu acredito que a honestidade e você demonstrar que você quer, e você demonstrar aquela força de vontade vai te trazer muitos benefícios. e as pessoas realmente acreditam umas nas outras aqui, o que é bem bacana. Eu acredito que se você tem isso, a certificação e o potencial, ouve que é importante, eu não quero dizer que não é importante, mas se você tem essa força de vontade, essa honestidade, essa humildade, para entender que você precisa aprender, você vai se destacar indiferente se você está já terminando a sua certificação, se você acabou de começar a sua certificação. Então, acho que isso é a minha maior dica. Muito obrigada, Flávia. Foi bem inspirador a sua história. Tem um caminho. Fazemos o roadmap pela ICCA para nossos estudantes. Também tem um roadmap, um caminho para conseguir um emprego fora. É ótimo ver alguém que conseguiu conquistar isso. Está fazendo uma vida de sucesso fora do Brasil, na Austrália, continuando com sua carreira. Então, ficamos muito felizes para você. Desejamos muito sorte para a continuação dessa carreira. Muito obrigada. Invistar você de novo no futuro. Com certeza. Eu estou disposta, se as pessoas quiserem, de repente, me buscar no LinkedIn, perguntar e tirar dúvidas, eu ajudo com o maior prazer. Acho que só uma última mensagem. A gente, no Brasil, a gente não tem muita visão de que coisas são possíveis, porque a gente não cresce falando inglês. O inglês, até o próprio inglês, é difícil você se ver naquele mundo. Sair do Brasil aparece muito difícil. Então, se isso é alguma coisa que vocês querem, só busquem, porque tem muita oportunidade. A gente traz hoje uma média de... 50% da price aqui na Austrália, por exemplo, vem de fora. E é muito triste para mim ser uma das poucas brasileiras aqui. Então, eu queria muito ver mais brasileiros, senamente, se diz, mais brasileiros atingindo seus sucessos fora do Brasil, porque a gente é muito capacitado. A gente é muito bom, qualificadamente. As nossas faculdades são muito boas. E você só percebe isso quando você está fora, porque a gente, muitas vezes, acha que o que está de fora é melhor do que o nosso. E realmente não é, gente. Então, essa é a minha última mensagem. Vamos ajudar nossos estudantes a fazer esse caminho também. A gente vai manter contato com você, Flávia. Falamos sobre as vagas na Austrália. Sim, com certeza. A gente vai conectar nossos candidatos com você. Obrigada. 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 Obrigada.